Fala, Pitmaníacos! Beleza? Eu sou o Ravner Pitmonster, e solta a vinheta! Um abração, Pitmaníacos! 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 Tchau! Tchau, 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 Tchau! agora vai rolar o evento Lagos Bulls então convoco todos vocês aí pra tá marcando presença lá, evento top sensacional, e cara vou tá presente, vai tá uma galera top demais lá Carlinhos Pitbull, Alex lá do Spartacus da Vida Militar, Euler, Pedrão Marquinho, Fará pô, a galera toda top aí demais vai tá lá presente e pô, vou lá pra ver os meus amigos novamente infelizmente, como vocês viram aí, não vou poder levar no evento pô, como é que eu vou levar a cadela no cio cachorro cruzando então provavelmente eu não devo levar, não sei, talvez de repente um baluzão, mas devido a esse fato aí novo aí talvez eu não leve, tá galera mas aí eu tô fazendo esse convite aí pra vocês tá bom, marcar presença lá Lagos Bulls, pô, melhor evento da região dos lagos, disparado sempre foi, sempre será não vejo evento melhor ali naquela região ali, mandar um abraço aí pro Diego Samurai, pra sua esposa Juliana que tá sempre fazendo os eventos top demais lá e galera também vai ter o evento aí em novembro é, da união das equipes eu vou, em breve vou tá mostrando pra vocês aí também vou tá divulgando aí pra vocês vamos junto, vamos invadir vai ter o Villa Bull também, né Fernando? dia 1º de novembro agora então vamos que vamos, vamos invadir tudo que é evento aí muito tempo parado, agora vamos voltar aí com força máxima falando sobre a questão aí da citologia como eu citei no começo do vídeo pra vocês é, é de suma importância porque ali você sabe o momento aproximado que a cadela está ovulando então você não vai fazer inseminações à toa se você faz a citologia e você vê que a cachorra ainda tá cheio de células lá e a cadela ainda não tá pronta pra poder ser inseminada você não vai inseminar você vai esperar mais um pouquinho vai repetir a citologia que é um exame barato ali varia na faixa de 70 a 100 reais não passa disso é um examezinho bem simples, bem barato então vale a pena porque você já vai na hora certa praticamente na hora certa e aí você faz a inseminação dia sim, dia não dia sim, dia não dia sim, dia não acabou, faz 3 ali ou no máximo 4 e a chance de dar a cadela pegar é muito grande só se acontecer algum problema ali na cadela hormonal ou então a cadela estiver com sobrepeso ou então a cadela ingerir excesso de proteína ela pode absorver os filhotes ou alguns dos filhotes então isso tudo a gente tem que estar sempre atento tá bom família? então quando for levar a cachorra pra inseminar com o cachorro de alguém pode ser aqui no Baluzão lá no cachorro do Alex lá no cachorro do Maurício lá no cachorro do Davi lá no cachorro do Fernando ou no Seiko seja lá qual cachorro for galera faz o exame é baratinho é... poxa aí vai falar poxa Ravener mas aí eu não tenho não sei o que pô faz um esforço faz porque isso te... é... você compensa com o tempo você não perde tempo você poxa vai ganhar tempo você vai ter quase certeza que naquele dia ali a cadela vai estar pronta pra poder ser inseminada então dificilmente você vai perder e aí você fez a primeira vez a citologia aí tá pronta a cadela tá show aí tu vai inseminar a primeira um dia vai inseminar a segunda um dia vai inseminar a outra no último dia se você puder fazer uma citologia de novo é de suma importância galera pra você não perder você vai inseminar aí você vai inseminar um dia sim e um dia não dia sim e um dia não no último dia que você for inseminar faz a citologia de novo porque você pode inseminar a cachorra e a cachorra já não está mais pronta ou você pode fazer o exame e ela ainda está no pico no auge aí você vai inseminar essa vez e mais uma vez entendeu então é sempre bom você ter esse exame feito pra você não levar à toa às vezes a pessoa vem numa longa distância igual tem gente que quer cruzar cadê elas aqui no balu veio um menino de minas tem um rapaz lá de são paulo querendo vir tem um rapaz lá da bahia querendo vir então assim tem que fazer o exame pra chegar na hora certa fazer tudo certinho e não perder a viagem já pensou 10 horas de viagem 15 horas de viagem chegar aqui cruza não pega igual um menino veio de minas sem contar que estressa a fêmea à toa estressa o macho também porque tem que coletar do macho entendeu então assim evita uma série de problemas então galera vamos ser responsável o exame é baratinho poxa pra quem investe 4, 5 mil num cão né Fernando o que que custa pagar 70 até 100 reais varia nessa média aí de 70 a 100 reais no máximo estourando 120 aí num lugar caro então não custa nada família se você fizer dois exames desse aí caro 120 240 reais você fez economiza estresse poupa tempo não tem caô digamos assim tá bom família então segue essa dica aí pra vocês importantíssima não deixe de fazer esse exame de suma importância tá bom tamo junto aí um forte abraço e até o próximo vídeo aí galera quem lembra aí da Katrina Katrina lá que era do Beline agora tá aí comigo com o Paulinho em parceria aí olha que coisa linda tá muito top cara cachorra tá trincada demais tá bonita bem cuidado pelo dela tá bonitão no último seio dela teve uma fatalidade ela acabou cruzando com o Cronos lá graças ao Deus não pegou barriga não não é porque o Cronos não é bom o Cronos é top ia ser um esfilhote maneiro mas descansou ela e agora a cachorra tá puro aço aí galera se o seco aí a gente vai fazer a citologia dela pra poder ver aí como é que ela tá pra poder tá fazendo os trabalhos aí a gente tá vendo aí se vai no Tupan se vai no Balu fala aí Paulinho gente deixa em off deixa em off fala galera beleza pra finalizar o vídeo aqui a gente fez a citologia da Katrina e da Asgard ambas não estão prontas tá ficou até um pouco difícil de ver ali a citologia delas e pra vocês terem uma noção mais ou menos como é que é como é que se vê eu vou colocar algumas citologias anteriores que eu fiz pra vocês terem uma noção tá bom porque assim vocês vão ter uma noção melhor de como é feito mais ou menos ali no microscópio tá bom família porque infelizmente a delas realmente tá muito no comecinho ainda então realmente não dá pra ver legal tá bom então acompanha aí o videozinho das citologias aí anteriores que eu fiz e aí vocês vão ter uma noção bem bacana aqui com a citologia qual o nome dela é Alfa com a citologia da Alfa já demonstra tá pronta pra começar os trabalhos tá aqui ó a lâmina da menina tá ótima tá muito boa vou disseminar de novo hoje tá aqui ó muito um nível de celularidade muito baixo estamos aqui com a citologia da laica pelo visto a inseminação vai ser hoje mesmo né Rábio fala aí vai ser hoje mesmo a inseminação a inseminação a inseminação a inseminação a inseminação a inseminação